Bom, esse jogo do Serhin Sama Futari tem a versão 1.0 e a versão 1.5. Qual é a diferença? Na versão 1.0 não tem o modo Ultra. Na versão 1.5 tem o modo Ultra, que tem mais tiros na tela, mais ainda. Mais dificuldade, mais tiros. É muito exagerado. É, esse jogo tem momentos que tem tantos tiros na tela que não dá para desviar. Eles foram feitos para gastar ficha mesmo. Mas apesar de serem jogos feitos para gastar ficha, são verdadeiras obras de arte. Muito bonito. Eu notei que tem umas diferenças. No modo original, a menininha tem o tiro mais espalhado. No original, tiro normal. Tem o tiro mais espalhado. E tem um tiro concentrado. Tiro concentrado? Olha lá. Um MQ. O tiro concentrado dele é igual o espalhado do Biazinho. A menina monta num besouro. A menina monta num besouro. O Pia monta num dragão. Tá louca. Piazinho monta num dragão. Daí tem a diferença dos tiros. A bomba não muda. Os tiros mudam. Tem o modo normal e o abnormal. Que em inglês quer dizer anormal. Normal e anormal. Esse jogo é bem legal. Se der qualquer travadinha é por causa do meu computador que não aguentou. Beleza. Eu estou usando o RetroArc. E... E tá funcionando. RetroArc da versão Linux Mint. Com o tiro. Tiro espalhado. Ele tem um campo magnético. E esse campo magnético atrai aquelas pedrinhas que são a pontuação. No tiro concentrado. Essa pedrinha não segue o nosso jogador ali. Daí, por consequência, não vai ter uma pontuação mais alta. O ponto que você tem que proteger. É uma bolinha colorida que fica brilhando. E em algum momento do jogo ali, não sei, acho que depois de cada pontuação. Ele cria tipo um escudo. Daí se você levar um tiro naquele pontinho colorido lá, você não morre do primeiro. É tipo um escudo mágico. É. Esse jogo tem momentos em que tem tantos tiros na tela que não dá para desviar. Eles foram feitos para gastar ficha mesmo. Mas apesar de serem jogos feitos para gastar ficha, são verdadeiras obras de arte. Muito bonito. Muitobitos. O que é a galera? Opeitão. Vamos lá. 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 Vamos lá.